O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que? O que é? O que? O que? O que é? O que é? O que? O que? O que? O que? O que é? O que? 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 O? 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 Ok? o? O? Você não conseguiu fazer tudo isso, como se fosse o meu pai, não conseguiu. Quando eu tinha criado, eu morri de uma senhora em casa. Quando eu tinha criado, a família nunca esperava em educação. Então, eu fui a primeira mulher que me disse. E isso é porque eu fui stubborn. Quando eu tinha criado uma mulher, eu me disse que ela estava criando. Então eu estou de uma mulher, nas mãos, não é uma mulher, Eu perdi a sua vida. Sim. Eu perdi a sua vida. Eu perdi a sua vida. Eu perdi a sua vida. Mas isso é algo que eu perdi. Sim. Eu perdi 15 anos. Eu perdi 15 anos. E eu perdi 15, 16 anos. Eu perdi a sua vida. E isso é uma vida. Fui a vida muito. É quando eu perdi 15 anos, O que estava lá, gostava. O que estava? O que estava lá. Então, estava gostando. Não estava com meu trabalho. Mas ela estava nisso. Na época, eu atingi uns... O que estava nos irmãos que estava nascida. E na hora que estava casado, não tinha oportunidade de ser as! Então, ela estava inspirando. Então, ela está tentada tudo, mas ela não ia sujeita. Ok. Muito. Então, no dia, ela entrou, O que é isso? Mbama atata mbari yakai kubairi akimwa mbama atirole. Pisa kukurai kachae ayamjibe nase mbulono na karangin karangunjolo. Ataposu ilalega ajo. So, because mbama mbari mbota dan kanadjia mbamae. So, huli atriga mbama yang miroku. Mbama davidele. So, wuketa atila futuga angisalamo. Tindamala mbari mbota na kanadjia mbamae. Ahaa. So, mbari mbama natila afayiku. Iye mbula akai ku nginjemale badi nyinsatetu. Akai di mworo ngwele mbuluye. Akai ngwe ngworo ngwele mbuluye. Akai ngwe ngworo ngwele badi fukini mtutu. Haa, damala tutu. Akai di mworole sato mbamae. Mbari namae baluti. So, akai ku ngwenye ngworo ngworo ngwele badi. Ngworo litujang. Ginkiri wa mifanam tuta mbulu. Ngworo ngwele insatetu. Akai kuhari nitewa kera. Mbamaa tata alka alwoya. Kari huo rai wakite. Sina niteko, ni mpareta ni kata aje, ni kata nkajibe. So, bini mfamaya realize kum kata mbama jiyu letu jibe. Akonje kusila inabi tente. Yes, sir. So, ayembae, ayembae. Mwandula asato. So, mbe alka alwoya for some time, inatana kenwoodi mbama. Mbari yalo mbomi mbangarangu. Mbari yalo, ayembae. Mbari yalo. Mbari yalo. Mbari yalo. Mbari yalo. Mbari yalo. Mbari yalo. So, bini futata supama ketokone, maa nfentara jyeu. Yakimotata nyinulbeka. Akimotata nyinulbeka. Bari mwomi yalo ngeke. Glocki yalo kusila, ngak techniques أي켓isesti mbari. Glocki yalo ngeke. Mbari inangori ko kusila. Mbari yalo kindsi yalo ka mask. Mbari yalo. айyalo niya cha m nodig o much? Glocki yalo niya cha mn my hardware. Ah, kung g paintings like himu jin hhahahhhhaka. Gamma you, jasa. Kusa kuted my großes a recruitment . . . . . . Sim, a senhora do outro pavô, porque ele não dá humilhar. Certo, ele não dá humilhar. Espírito, não conhece espinete. Ele tem que outra fazer espinete. Por isso que você quer serão? Eu não sei, mas eu quero fazer algo em Kayako, porque nós vamos para o supermercado e não conseguirmos o que precisamos, é que eu tenho a memória do meu filho, eu entendo. Então eu me sinto que eu quero fazer algo para dizer, porque eu me sinto que se eu puder fazer algo para proteger os filhos de crianças, eu tenho que fazer isso. Então eu tenho que fazer isso, então eu tenho que fazer isso, então eu tenho que fazer isso, então eu tenho que fazer isso. Então eu tenho que fazer isso. Então eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer isso. eu tenho que fazer isso em Kayako, eu quero fazer isso em uma forma de fazer, não só para a comunidade, ou uma parte de Gambia, eu quero que seja uma pessoa que seja um pessoal, que estávolta. Então eu tenho que fazer isso, mas eu quero fazer isso em Kayako, que não vou fazer isso em Kayako. ... ... Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Né, vamos lá. 一次 in the back of your lifestyle uh unis hydra um um 줄 not have prior personal contact com eles mas nós temos que aqui, nós temos que fazer isso conhece as pessoas em casa e as pessoas que estão trabalhando e as pessoas que estão trabalhando e as pessoas que estão fazendo e as pessoas que estão fazendo e não, não é? Isso é um que tem que continuar mas 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 quando a gente se trata de recursos humanos e até a próxima é um O que é o que é o que é? E aí E aí E aí O que é o que é o que é? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu testo em nome há conheça que, ela não apenas vai fazer isso, mas até a nível de participação. Participação na distribuição. Música Cora. Como é que issoureira factora? Você pode usar essa equipa de um fã para ter um sonho salário. o que é o que é o que é? Financially, I make sure I just sat back and everybody took the task. Mas e ala na kodomo in kanana. Ha, ala na kodomo in kanana. So, Babu Njai raised the gold fund me. Okay. Seiitur, 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 yeah, atelier was in charge of the Facebook fundraiser, whereby all the association, to be honest, and we need to recharge. To those people at some point. And the report prepared, of how the money was spent. Okay. So that every citizen. Yeah, well, a lot of people who spent time, because more than I am. I am the founder of the Money in the United States. I am the founder of the financial ministry. That's the fact. Yeah, understand. So, but a full raising kodomo, a seata, about seata, but a federal will and Pledge show niti. Pledge. Pledge. Minha kumbe nini nekara. Aha. Andu ufa na yaro, ngele miyekuwa, ngele miyekuwa, ngele ule ingi sietka, I want to introduce pledge shows. Puri sa de, nga fons min soto sign them, puro nga asoto minbe lala wukang, you know, to care. Minbe kere. So, minin na full platform approach, neno, para ije ni FAB network, atu lei grant wala. So, in all honesty. I have to be honest. Yeah, I understand. However, everybody contributed, you know, within the forum of our kumonu pijele ba, mjanyol se, ture nyol, you know, mjanyol le contributor, you have banjul, citizens from banjul, fanang, assista banjul, nana ture nyol, you know, from mili alonga, I see them on YouTube. But being a participant, participator, ture nyol, aisha senkanyol, nuhumitme gijili, Hisi maji bi, ijimamana njintijimana. Nuhumitme gijimaag, nuhumitme gijimaag. é só ele canta marquê porque não é modelo de barco a sr file initiated before outro no binalan so maluco ok together no Sunday no money you know what our citizens we have to try to be honest as a minimum new money distribution the first initiative of that came from us from GNF to understand as I've been O que é isso? o 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 . 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 um disaster management Amém. O que é o que é o que é? Eu quero dizer que é muito bom. Fasen Savalé. Eu estou comendo Ami Jayu comendo. E como é o mundo fazen? Helsinki, Finland. Eu estou comendo Ami Jayu comendo. Ami Jayu comendo. Ami Jayu comendo. Umum. E umum. É umum. If you or not in the world, Dr. Raul Cargelo, a pessoa que já morrini, que foram problemas no Parkinson, mas eu já morrini quando morrini em urnita, e isso nunca morrini, obviamente é o problema, não é o problema que todos eles não morrini que não morrini. Eles não morreram só deeking. Eles aí? Eles não morrini, não é o problema. um olha olha se porque mais aqui na sala Bancobol modem a bambina na sala Bancobol adegu mas trabalhamos mas trabalhamos de fulgura 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 bem como o 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